Chegando agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga J-A-Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue porque você não manja de promisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz me ano 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opioid O seu da mob é tipo malorfina Mas o meu visio igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow não dá show Toma um palco no assunto é rima O, 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 o. Já lá, já lá, já lá, já lá. Hã, hã, ahem. Aê, 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 mano, olha o şofope que cê falou. Na verdade, mano, você é criança. Se o assunto é flow, se assunto é rima, já é droga. Então calma que o Jay a lança, não pega esse. É mano, você entendeu? Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume Mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria, rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado J é rabiscando, mas viu, mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando, tô pegando, tô pegando Mano, agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro Eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de quem esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na macas, vai sair no saco Mano, 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 ei, uu Mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que o Jay não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lício e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida? Não! Sabe que agora Dudu de ingabe É que o menino é igual d'aldaruga Muito rápido, e tão chamando boa Licença Dudu Rap não é seu abrigo Eu começo a arrimar isso a ração do seu perigo Sabe porque você perdeu aqui nesse atrito? De direita seletiva Você vai embora de seletivo Tô me mano ideia muito boa Aqui sem pensanjo Sabemos o que você perdeu, seu ramelão Rap alto, sem imaginação Eu pago sua passagem pro Estado Pra você chorar sua derrota no ar-condicionado E não no busão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto se decorar Tiringa, 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 tiringa Você não esquece, pode gritar em derrote Que não falo o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles, mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer Vai pagar pra eu outro Estado Eu fui pro Estado, saí, fiz mais que você Você não esqueceu, perdeu Hoje eu sou doel Você foi pro RJ e levou um pau pro Nel Você não esqueceu do pau pro Nel, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá E tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é o intitulado por ele, sou aclamado Você não esquece, a medalha não é data Para que merece Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá E quando você se ajoelha, minha perna não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar No final, quando deu o marco você se perdeu Engraçado, me vê que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, seu egoísmo é uma prepotência Acabando contigo, meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode voltar pra você Ou pra falar Você sabe que seu verso não me fele Você tá com a imortalidade com o corpo do Kronos Eu matei o Kronos e verei chefe do IML Você não esquece essa parada Tá ligado, mano, que agora é aliado Só que quando você vai vir sem cabeça, meu amigo Não precisa de suicídio, você já tá decapitado Ou você pode achar que isso é a Hydra Você tá ligado, mano, que sua rima é muito velha Você pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça Tipo o açougueiro, meu amigo, e depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero, eu tô tipo ciclone Ele não é do flex, tá ok, tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando, mano Pra ser sincero, agora você é a rima muito fraca É tipo o bonde da Oakley, o bonde da gangsta, meu amigo Eu sou o Marco, que é uma rima que te marca Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ê, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Ô, 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 você não é um rodo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fukete Até porque você sabe que você não é um freestaleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou o Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Se é o Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menores que te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque se eu vai lidar com o menu Eu e o coro, tá dançando o marco, tá falando o medo Mas tá lá pra vaporar Tá vaporar, tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não em banco GRE, eu sou foda, empina a boca do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o brazão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de 5 e era da rara Então, pra lá, não tá? Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Isso é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço Divert a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazca, pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada É, 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 é Cê fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama E tal Com isso que é minha rima, mano, agora é partida É tipo um negro dama, destruíram minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas A chuva é porque resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar, pode não ter perdão Você acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei, Jesus perdeu e virou um megazone Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz, você lembrou pela metade Sem Rock Lee, nem Madara, agora você quer comparar Então, você fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte se for, lembra que o Ali é meu Abre o meu coco, você é indelinquente Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente Seu pulpo, você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, falsificado é porro Injeto em ideia, só nesse instante Da aldeia que eu venho, o nome dessa porra É anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, essa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDV que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito da seletiva Ei, ei, não vá pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mentir Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou